Faz sentido, do ponto de vista jurídico, a divisão de sociedade da empresa explicada pela mãe de Larissa? Tem como ela ter 102%? Olha, por incrível que pareça, faz sentido e tem sim como ela ter 102%, mas não somente sobre uma empresa. Então, como que funciona? Quando ela tinha por volta de 14 anos, mais ou menos, foi criada a primeira empresa. Nessa primeira empresa, os pais tinham 98% e ela tinha 2%. Quando ela tinha por volta de 19, 20 anos, foi criada uma segunda empresa. Nessa segunda empresa, ela tinha 100%. Então, considerando sobre as duas empresas, ela tinha 2% aqui e 100% aqui. Então, ela tinha 102%. Porém, em algumas situações, eu posso dizer que grande parte das situações, a porcentagem, ela no final não vai fazer diferença. Por quê? Eu vou explicar. Isso é um problema geral, tá? Isso não é um problema somente do caso da Larissa Manoel, mas é um problema geral. Empresas pequenas, pequenos empreendedores e até mesmo empresas familiares ou até empresas um pouco maiores, eles não sabem fazer o controle correto financeiro. Então, o ponto não é somente sobre a porcentagem que a gente fala, mas sim sobre todo o controle financeiro. Ou seja, de onde que veio o dinheiro, para onde que foi o dinheiro, quais foram as despesas, quais são as despesas extraordinárias, quais são as despesas comuns. Então, tudo isso precisa ter esse controle para que realmente saiba, inclusive, até quanto que está tendo de lucro a empresa. Só que a maioria das empresas não fazem isso. Então, isso é um problema geral em relação à porcentagem. Ela pode ter a porcentagem que for, mas se não for o controle financeiro feito corretamente, não vai fazer diferença. Por quê? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona, tá? Em regra, quando alguém tem uma empresa, então vamos supor que eu tenho uma empresa contigo, tá? Então, a gente tem uma empresa, então eu trabalho com determinadas coisas, então a minha função é essa e essa e essa. No caso do pai, ele era um gestor de carreira, praticamente, da filha, né? E aí, o Chico, ele tem outras funções específicas, certo? Nós temos as nossas funções diferentes. E aí, ele vai receber um prolabore e eu vou receber um prolabore. Ou seja, a gente, como é sócio da empresa, a gente não recebe salário. A gente recebe prolabore, tá? Então, ele vai receber um determinado valor e eu vou receber um outro determinado valor. Pode ser igual, pode não ser, não importa, tá? Isso é um outro ponto. Mas até aí, esse prolabore é o valor que a gente receberia como se fosse um salário. Mas como a gente é sócio da empresa, a gente recebe esse prolabore, tá? E aí, depois, periodicamente, isso geralmente é feito um acordo entre sócios e tudo mais, é feita a divisão dos lucros. Então, precisa ter certinho tudo o que foi gasto da empresa e tudo mais pra saber o que é lucro. E na divisão dos lucros, aí sim, essa porcentagem faz a diferença. Qual que é o maior problema? As empresas não têm esse controle. Na verdade, a boa parte das empresas, principalmente os familiares, eles sequer sabem que existe a retirada de prolabore e eles sequer sabem que precisa fazer todo esse controle financeiro pra depois fazer a retirada de lucro. Então, esse é um dos problemas, assim, que não atinge somente o caso Larissa Manoela, mas atinge também, praticamente, boa parte da sociedade brasileira. Então, precisa, primeiro, as pessoas entenderem como que isso funciona pra que depois, depois, seja possível a gente saber o que estava certo e o que não estava. Mas se não tinha nenhum controle financeiro, vai ser muito difícil saber sobre isso. Então, por exemplo, quando a Larissa Manoela falava que ela recebia uma mesada, talvez era o prolabore dela que ela recebia. Mas tudo isso precisa ter certinho, organizado, pra saber se realmente era dessa forma. Divisão nos lucros, como que era feita? Tinha divisão ou não? Entende? Então, tem muita coisa que a gente precisa analisar, além disso. Qual?